Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos em mais uma coluna semanal de vídeo para tratar de assuntos de economia do nosso país. Bom, a semana, obviamente, está sendo dominada pelos depoimentos na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que procura avaliar os efeitos e as causas também da política genocida do presidente Bolsonaro com relação à Covid. E, paralelamente aos escândalos, às denúncias e às evidências de que crimes foram cometidos pelo presidente, por seu ministro da Saúde, o general Pazuello, e outros componentes do primeiro escalão, o fato é que a política externa, ou a ausência de política externa, para dizer melhor, desse governo, começa a apresentar consequências trágicas, drásticas, mesmo no que se refere à questão da pandemia. É sabido de todos que Bolsonaro, o ex-chanceler Ernesto Araújo, o seu grupo mais extremado, dos chamados bolsominios raiz, mais ideológicos, passaram esses dois anos e alguns meses fustigando a China e fustigando forças políticas e países que poderiam, eventualmente, dar uma contribuição importante para o Brasil, do ponto de vista das relações comerciais, do ponto de vista geopolítico, etc. Mas vamos lembrar, Ernesto Araújo, ele se jactava, batia no peito orgulhoso de que a sua missão de transformar o Brasil num párea internacional, sim, ele usou essa expressão, um párea internacional, estava dando resultados. E as consequências para o país e para a grande maioria da população estão começando a se fazer sentir. Na verdade, a China, vamos lembrar, é o maior parceiro comercial do Brasil, superou os Estados Unidos, superou os países europeus e, obviamente, a China não vai aceitar tranquilamente, quer dizer, esses xingamentos, essas agressões gratuitas que o presidente não cansou de fazer e não parou de fazer. Então, a história do vírus chinês, a história de que a China não tem interesse e não tem competência em desenvolver vacinas, essa coisa toda, está comprometendo, sim, o nosso espaço comercial. E agora, concretamente, quando a gente está precisando avançar ainda mais no processo de vacinação, o que acontece? Nós dependemos completamente de um componente básico, está certo? Para a produção da vacina, chamado IFA, um insumo essencial que é importado da China. E o que a China está fazendo, quer dizer, como retaliação pelas agressões gratuitas e infundadas que recebeu, é parando de exportar esse insumo para o Brasil. O Instituto Butantan, que produz a Coronavac, por exemplo, já está com a sua produção comprometida, daqui a pouco isso vai acontecer com a Fiocruz. E vamos nos lembrar que o outro país que produz IFA em escala global é a Índia, que está com problemas gravíssimos também com relação à expansão da pandemia em seu território. Então, infelizmente, é capaz de que o Brasil tenha comprometido, quer dizer, a sua estratégia de vacinação, que esse governo já não estava em nada interessado, muito pelo contrário, sempre boicotou. E o que a gente pode perceber é que, na verdade, a estratégia do Bolsonaro de fustigar a China nada mais é do que reforçar a sua estratégia de não vacinação. Ou seja, ele se vale também das atrapalhadas na área comercial, nas áreas da diplomacia, para implementar a política de imunidade de rebanho, o que significa aumentar de forma assustadora os mais de 400 mil mortos que a Covid provocou em nossa população. E aí E aí E aí